Meninas, é o seguinte, aproveita que o friozinho já chegou e vem renovar o seu guarda-roupa aqui na simulação. Você já conhece essa marca. Preço, qualidade, cores e estampas exclusivas pra você e um desconto super especial, vocês não vão acreditar. Olha, descontos de no mínimo 40%, no mínimo 40% e chega até 70%, é isso que você ouviu. Vamos falar de tricô. Olha, são vários modelos e cores pra você aproveitar por a partir de R$ 59,00. Jeans, você vai encontrar também, são diversos modelos, lavagens pra você a partir de R$ 99,00. Você pode seguir nas redes sociais, simulação oficial. Vamos falar de blusas, tem uma grande variedade e eu amo todas. Vem conhecer de perto, a partir de R$ 49,95. São 30 lojas, tem uma pertinho de você nos principais shoppings. Nós estamos gravando aqui em Santana, na Alameda Afonso Schmidt 37, tem o WhatsApp pra você, 998876409. E você pode comprar agora mesmo pela loja virtual, simulação.com.br, entregue em todo o Brasil.